Eu vou contar a minha história e se você puder me ajudar, me dar uma luz, uma opinião, não sei, porque eu tô me sentindo tão confusa. Assim, vou contar. Eu tenho 11 anos e quando a minha mãe me teve, ela só tinha 15 anos. Então quem me criou foi meu avô e minha avó. E lá tinha uma tia que, pelo amor de Deus, a bicha era um capeta, sabe? Ela só sabia fazer inferno na minha vida. Ela me implicava, me xingava. E isso desde que eu tinha uns 7 anos. E quando eu fiz 8 anos, a minha mãe já tinha minha irmã com um ano e já tava casada de novo, sabe? E de tanto eu ficar reclamando dessa tia minha, minha mãe me chamou pra poder ir morar com ela. E meu avô e minha avó moram em Alagoas, que é onde eu morava, né? E minha mãe no Paraná. Aí eu fui morar com a minha mãe. E eu não conheço meu pai, sabe? Eu sempre perguntei pra minha mãe sobre ele, que eu não sei como ele é, nome, não sei nada. Eu não conheço mesmo. E a minha mãe sempre me falou que não conheceu ele direito. Dizendo ela assim que ficou com ele uma vez, só engravidou de mim e ele sumiu e ela nunca mais viu. Então ela disse que não conheceu ele direito. Ela nunca me fala nada sobre ele, sabe? Enfim, aí eu fui morar com a minha mãe. E aí quando foi um dia, esses tempos atrás, tem um tempinho já, eu tava assistindo televisão com a minha mãe e reparei que ela tava conversando com uma pessoa no telefone, mas ela tava assim meio estranha, sabe? Dava pra notar que ela não queria que eu visse. E aí eu fiquei mais curiosa ainda. Aí eu ia tentar olhar e ela pegava e disfarçava pra mim não ver, sabe? Ela não queria de jeito nenhum que eu visse. Eu fiquei com aquilo capulgar atrás da orelha. Aí um dia eu fui, esperei minha mãe sair e meu padrasto foi trabalhar. E aí eu peguei e fucei até que eu consegui entrar no Facebook dela. E quando eu fui olhar as mensagens, ela tava conversando com um cara e nas mensagens ela tava chamando ele até de amor. Eu fiquei chocada com aquilo, porque eu só tenho 11 anos, mas eu sei que isso é errado, né? Porque ela tá casada com o meu padrasto. Enfim, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei me sentindo estranha, mas eu não quis falar nada com a minha mãe. Aí passaram os dias, eu entrei de novo no Facebook dela, ela tava de novo conversando com esse homem. E nesse dia ela tava com um papo tão estranho, tipo, ela apagou algumas conversas, mas no final ele tava falando assim pra ela, ah, mas você sabe que isso é coisa do passado. Então ela já conhece ela um tempo, né? E eu fiquei tão muito encucada com aquilo que eu entrei no perfil dele pra fuçar, sabe? Curiosidade mesmo. E tipo, eu me achei muito parecida com ele, mas muito parecida mesmo. Mas eu não quis falar nada com a minha mãe, porque minha mãe sempre fugiu desse assunto. Aí tá bom. Quando foi semana passada, foi eu, minha mãe, minha irmã e meu padrasto na casa de uma tia que mora aqui mesmo, no Paraná. Aí chegando lá na casa dessa tia, minha mãe ficou com uma conversa assim com ela, meio de segredinho, sabe? Quando a pessoa tá falando assim com outra que não quer que os outros saibam o que que a pessoa tá conversando. E eu fiquei assim, né? Eu já tava encucada com essa história, então eu fiquei meio prestando atenção pra ver se eu escutava alguma coisa. E aí foi quando eu escutei a minha tia falando assim pra ela que eu tô a cara dele. Ela falou assim, nossa, mas ela tá a cara dele, né? Aí isso que me deixou doida, agoniada mesmo, porque eu fiquei pensando assim, se ninguém sabe quem é meu pai, como a minha tia sabe que a gente parece? Será que aquele homem do Facebook é mesmo meu pai? O que que eu faço? Eu pergunto pra minha mãe, eu converso com ele, tipo, eu tô agoniada porque eu sempre fui louca pra saber quem é meu pai. E essa história, obviamente, não é minha, né? Foi só a interpretação de uma das histórias que eu recebo lá no meu Instagram. Então se você também quer enviar sua história, me chama aqui pelo nome que tá passando na sua telinha e vai tá na descrição do vídeo. Me chama pelo direct e envia sua história, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho importante, gente. É, eu queria falar que às vezes eu demoro pra abrir um pouco as mensagens lá no Instagram, porque primeiro que eu trabalho o dia todo e segundo que eu não abro as histórias tudo de uma vez pra mim não perder, entendeu? Eu vou abrir uma de cada vez pra poder ir gravando. E outra coisa também, que às vezes não dá pra trazer todas as histórias aqui, porque às vezes a história é muito pequena, ou às vezes a história fera diretriz do YouTube, ou às vezes é uma história que se parece muito com alguma outra história que eu já trouxe, tá bom? Mas eu sempre leio todas com muito carinho, muita atenção e faço o maior esforço pra trazer todas aqui, tá bom? E se você mandou a sua, aguarde que demora um pouquinho, porque sempre tem outras na frente, mas quando tá tudo ok, ela vem pro canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse seu joinha pra me ajudar a engajar aqui no YouTube, se não for esse vídeo já se inscreve pra ficar cuidando de todas as histórias e é isso. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!